Olá, tudo bem? Eu me chamo Flávio Mello, ministro de aulas de teatro no curso de artes cênicas do Conservatório Dramático e Musical, doutor Carlos de Campos, na cidade de Itatuí, interior do estado de São Paulo. No primeiro vídeo eu falei ali um pouquinho sobre como fazer para você se inscrever, pleiteando uma das 30 vagas que o conservatório abre no curso de artes cênicas por ano. Lembrando que é um curso de três anos com aulas diárias no período noturno das 19 às 21 e 50. Curso gratuito. O curso é focado na formação do intérprete, do ator e da atriz. Então nesse segundo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre você que fez a inscrição, passou pelo processo seletivo e entrou, se tornou aluno. E aí? E agora? Como é que funciona esse curso? Qual que é a estrutura desse curso? Então ele tem mais ou menos cinco eixos temáticos que a gente vai dividir em matérias ao longo dos três anos. O primeiro eixo é de preparação corporal. Então atividades físicas, conhecimento do corpo. E aí nesse conhecimento do corpo é claro que a voz não é separada, não é um aparelho à parte, né? Mas a gente trabalha a voz como uma matéria separada, que tem em três anos. Então o corpo tem uma disciplina no primeiro ano, tem uma disciplina no segundo ano. A voz tem uma disciplina no primeiro ano, tem uma disciplina no segundo ano. E no terceiro ano a gente tem uma disciplina que é corpo e voz. Que é juntando, pensando esse corpo já preparado, esse ator já consciente desse instrumento que tem e aí fazendo a aplicação desses usos. Então o foco no físico, no vocal, na leitura, em conhecimento teórico sobre teatro, em conhecimento histórico sobre teatro e as técnicas de atuação diversas. Desde as primeiras técnicas até as vanguardas da atuação e os movimentos mais contemporâneos, inclusive os pós-dramáticos. Então vou explicar para vocês um pouco como é que funciona a divisão das atividades por matéria. No primeiro ano, então, começamos com jogos teatrais, com a professora Adriana Afonso. Ela vai trabalhar com vocês todos os elementos que compõem dos jogos populares aos jogos teatrais, ao início do processo de dramatização. Consciência vocal, com o professor Edmo Guimarães. E temos a história do teatro, sendo que nós temos história do teatro nos três anos. A história do teatro no primeiro ano é a história do teatro antigo e medieval, com a professora Érica Pedro. E consciência corporal, um trabalho de autoconhecimento do corpo, que é ministrado pelo professor João Fábio. No segundo ano, nós temos interpretação com o professor André Luiz Camargo. E aí o foco no processo de interpretação é estudar o início das vanguardas, pensar um encenador e as técnicas trazidas por aquele que é considerado como o primeiro encenador moderno, que é o Konstantin Gabrylovich Stanislavski. Depois nós temos expressão corporal, que é uma continuidade daquele processo de consciência corporal do primeiro ano. Então agora é expressão corporal, com o professor João Fábio. Depois nós temos canto pro ator, que também é um processo de continuidade, um trabalho vocal que é feito no primeiro ano. Também com o professor Edmo Guimarães, que deu no primeiro ano e agora está no segundo ano também. História do Teatro Moderno e Contemporâneo, com a Érica Pedro. No terceiro ano, a gente tem História do Teatro Brasileiro agora, com a Érica Pedro ainda. Corpo e Voz, agora é uma mescla daquele trabalho que nós tínhamos. Corpo, com o João no primeiro e segundo, Consciência e Expressão. Nós tínhamos Voz, com o Edmo no primeiro e no segundo ano. E agora a gente mescla isso, uma disciplina chamada Corpo e Voz, que quem é o titular dessa disciplina é o professor Tiago Castro Leite. Nós temos Dramaturgia, que é pensar, conhecer, pensar, experienciar, experimentar processos dramatúrgicos, ou seja, de escrita específica para o teatro, comigo essa aula. E também Montagem, que é a montagem do espetáculo final de formatura, também comigo. Então, eu fico com as disciplinas do terceiro ano, Dramaturgia e Montagem, professor Flávio Mello. A coordenação desse curso é feita pela professora Fernanda Mendes. E lembrando vocês que no final, no final de cada ano, sempre tem a apresentação de um trabalho que compreende um pouco aquilo que foi apreendido durante o ano, sendo que a montagem final é o espetáculo do terceiro ano. Então, a gente vai passar por processos de conhecimento, no primeiro ano, focado em aproximação com os movimentos de atuação e de interpretação, começando com a viola spalling, com jogos populares, jogos teatrais. Passar para o início das vanguardas da encenação com Stanislavski. No terceiro ano, a gente vai estudar um pouco do Brecht e o teatro épico, compreender um pouco esse processo do Brecht e o teatro épico e o olhar contemporâneo. E onde a gente faz o espetáculo final, que não necessariamente é épico, não necessariamente é sobre o Brecht, pode ser de acordo com cada perfil de cada turma e do que for combinado, a gente monta o espetáculo do terceiro ano. Beleza? Então, você tem as disciplinas e você precisa, no mínimo, garantir nota 7. A nossa nota de corte é 7. Então, você tem que ter nota média por bimestre mínima de 7 para que você passe para o ano seguinte. Atenção! Se você tiver uma reprova, ou seja, se uma das disciplinas você não atingiu 7, você perdeu o curso? Não. Você vai ficar com uma DP. Você vai ficar devendo uma matéria. E você pode ficar devendo até duas matérias ao longo dos três anos de curso. Não pode ficar devendo três. Se você tiver a terceira reprova, seja ao longo dos três anos, ou seja, uma reprova no primeiro, uma reprova no segundo, uma no terceiro, quando você tiver a reprova no terceiro, está fora, está reprovado do curso. Agora, se você conseguir fechar os três anos com duas reprovas, você faz a apresentação final, sua peça de formatura, conclui as disciplinas com a sua turma, no entanto, você não pega o certificado de conclusão do curso. Você cumpre, posteriormente, os créditos que você ficou devendo, que também você tem que ter, no mínimo, 75% de presença por bimestre. Então, não adianta você faltar um bimestre inteiro, depois vieram os três outros bimestres, Ah, eu tenho 75% de presença no curso? Não, está reprovado, porque você perdeu uma parte muito grande, tanto de conteúdo, quanto de treino, de aperfeiçoamento daquelas técnicas, e que não é possível. A gente entende que não é possível continuar, se formar, sem ter passado, feito o enfrentamento desses conteúdos. Tá bom? Então, as condições para você dar a nossa progressão continuada são essas, que você tem a nota mínima 7 e mínimo de 75% de presença. Mas já deixo uma dica para vocês, entrou no Conservatório de Tatuí, a melhor coisa a fazer é se dedicar e passar. Passar em todas as disciplinas, ano a ano. Porque depois, se você puder ficar mais tempo, que você fique fazendo as oficinas extras que nós oferecemos, faça o aperfeiçoamento em performance, faça, enfim, uma série de outras coisas que você pode fazer, estágio, mas não fica para o reprova, né? Então, entrou, vamos dedicar e aproveitar o máximo possível da estrutura que vocês terão aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. Nos vemos. Tchau.